Boa tarde né, faz dias que eu não, com as caras realmente fude aqui, tava me pensando mal esses dias, comecei a estar mal domingo de noite, aí eu sei, eu sei que eu tô de ferida. Pega, pega a Zéca! E ontem eu saí um pouquinho, mas depois cheguei em casa, continuei pensando mal, aí tomei um fraqueza, mas estou melhorando, e engraçado quando a gente fica meio passando malzinha, a gente quer ficar quietinho né? Da série, minhas galinhas são diferentes, é por isso gente, quando elas vão botar aí o alapentelha, elas não fazem nada, elas ficam o dia inteiro aqui, no casal. É elas que estão rodando no quintal, minhas galinhas estão presas, e as galinhas ficam no quintal. Ali. Viu? Eu tomei tremo ainda, mas é pra ver. Vamos peta, vamos peta, vamos. Quem tem peta carinhosa? Quem tem peta carinhosa? Cadê o gatinho, mãe? Ah, gata peta se vergonha. Vamos, bora pra pera, vamos. Cadê sua mãe? Cadê a Chiba? Vamos. E essa caboclo aqui? Eu não ia ficar com ela, gente. Mas eu sou obrigada. Filha dela. Neta daquela, não sei lá. E essa daqui, eu vou ter que ficar com ela. O nome dela, é Lidione. Em homenagem ao Júlio, do Pecuário Brasil, da Rosa, esposa dele, que tem uma cachorra chamada Lidione.